Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom tropa, hoje eu vou ensinar a vocês como que eu escondo o loot, como a melhor forma de esconder o loot dentro da sua base. É por isso que a maioria das vezes que a gente toma raid, não pega o loot da base que eu faço. Por que tropa? Porque eu escondo o loot dentro da base, o loot principal que eu quero dizer, não é todo o loot da base, é o loot principal. Mas tem como também você esconder todo o loot da base se você quiser. Eu vou mostrar os dois tipos que tem, que é geralmente a base bunker. Tem como você fazer uma base completamente bunker ou você fazer uma bunker escondida dentro da sua base, beleza? Eu vou ensinar para vocês dos dois jeitos aqui e vou ensinar para vocês também o jeito que eu uso. Tem o jeito que a maioria das pessoas usa, que é quando fala que vai fazer a base bunker. E tem o jeito que eu faço que é uma bunker também, só que é só um quadradinho, é bem escondido. E é muito difícil achar tropa porque não tem como saber. E simplesmente não tem como saber aonde está o loot do alfa. Simplesmente você vai fazer a fundação alta, tá tropa? Como vocês viram ali, a fundação fica alta, tá? Vou fazer aqui no meio. É que você guarda o loot. Esse aqui é uma... vou fazer só por dentro aqui, tropa, uma base pequenininha. Só para vocês verem mesmo como é que fica por dentro aqui. Mas o principal é o loot escondido, tá? Onde que eu vou esconder o loot, beleza tropa? Fiz os dois lados aqui, né? É uma base aqui para a clã, né? Do outro lado vou colocar a outra porta, que é onde vai ser a bunkerzinha escondida. Que é a banca que eu uso, tá? Esse aqui, tropa, é a banca que eu uso, tá? É onde que eu escondo o meu loot, beleza? Vou fazer a outra fundação aqui. Volto, vocês podem ver que a fundação está alta, tropa. Vocês têm que deixar a fundação alta, tá? Não pode deixar a fundação baixa. Para quem não sabe como é que faz para deixar a fundação alta, você tem que apertar aqui no... Deixa eu só tirar esse gabinete. Quando você vai colocar a fundação, aparece uma setinha do lado lá, tá vendo? No livre. Você aperta naquele livre e vai ficar amarelo, aquele nomezinho livre ali. E daí você pega e você consegue colar uma fundação na outra, né? Uma fundação baixa e uma fundação alta. E aí quando você quiser... Você não quiser grudar uma na outra, você simplesmente tira, igual eu estou fazendo aqui agora, beleza tropa? Deixa eu só colocar a escala de subir aqui. Vou trancar aqui, tropa. Logo, porque tem um cara que está trocando tiro. Que isso que é um servidor mod, tá? Para quem não sabe também, servidor mod é como se fosse uma sala personalizada lá, né? Para quem veio do Free Fire também, assim como eu. O servidor mod é como se fosse uma sala personalizada, tá? É um arquimistrador que o cara cria um servidor para todo mundo jogar, beleza? Tem como você deixar mudar tudo também no servidor. Eu ainda não sei, tropa, eu realmente não sei como é que funciona direito ainda esse negócio de servidor mod, como que cria essas coisas. Mas eu vou me informar. E quem quiser saber também, eu faço um vídeo também, se vocês quiserem. Eu faço um vídeo explicando certinho como que funciona, beleza? Mas sobre isso eu ainda tenho que me informar. Eu vou só trancar aqui, como eu falei para vocês, esse que é um servidor mod. Então, os caras estão trocando tiro aqui, né? Estão raidando. E eu aconselho vocês também, tropa, para trocar PVP, né? A treinar o PVP. Para não entrar no servidor mod e ficar lá construindo base, raidando. Se você quer aprender a trocar PVP, tropa, entra no servidor mod e treina PVP. A troca tiro. Não fica lá construindo base, raidando e fazendo helicóptero, carro, andando no mapa, tá? Simplesmente entra no servidor, pega a sua arma, fica dando liberação e nasce em qualquer lugar que tem agente e começa a trocar tiro. Morreu, vai de novo e vai ainda até você treinar o seu PVP e ficar bom, beleza? Vou fazer um próximo vídeo também, tropa. Provavelmente no próximo vídeo que eu vou postar. Acho que eu tranquei eu mesmo aqui, né? Eu vou mostrar minhas configurações também, né? Aqui, tropa. Essa é a banca que eu uso, tá? Essa aqui é a banca que eu uso em todas as bases que eu faço. É por isso que já a maioria das vezes as pessoas raidam a minha base e não acham loot, tá? Agora eu vou sair pra fora e vou entrar de novo pra vocês verem como que ficou completamente por fora, né? A base aqui. Vou só colocar esses telhados. É bom, eu aconselho vocês também, tropa, esses telhados a colocar na porta porque se o cara vir pela lateral aqui, ele vai direto, vai achar a porta, né? Aí ele já vai pelas portas. Mesmo que ele não for pelas portas, ele vai pela lateral e daí vai direto, cai direto na porta e fica mais fácil pra ele. Ó, tá vendo que fica o telhado aqui, tropa? Aqui é onde você vai colocar essa mesa, ó. Essa aqui é a mesa de esquema, tem a mesa de trabalho. Você vai colocar ela aqui no canto, ó. Uma aqui e a outra aqui neste canto, tranquilo? Você vai simplesmente upar ela pra ferro. Você vai upar sua fundação pra ferro e vai upar esse telhado também pra ferro porque ele vai ficar bem escondido, ó. Deixa eu ver se tem peça pra trocar, pra comprar. Não tem peça aqui. Se tivesse, eu ia fabricar as duas mesas aqui só pra poder vocês enxergar melhor. E aqui, tropa, quando você for fabricar, mexer no seu loot aqui, você tira as mesas, né? Que vai ficar aqui... Ah, vou colocar o baú aqui dentro pra vocês verem certinho como é que vai ficar. Esse aqui, tropa, é a bunker que eu uso, tá? Eu coloco aqui, geralmente, cinco ou seis baú aqui dentro. Baú grande, tá? Eu coloco seis baú grandes aqui. Eu coloco um baú completo, cheio de arma. Outro baú completo, cheio de roupa, tá? Roupa completa. Geralmente de steel ou de ferro. E um baú só de munição. E o baú de bomba, tá? As bombas também eu, geralmente, escondo aqui nessas bunkers, beleza? É todo loot de raid, né? Na verdade. Eu deixo sempre um loot extra, né? Dentro da base, escondido. Que nem esse daqui, beleza, tropa? Então, agora aqui você vem, pega as mesas estariam aqui fora. Você vem e coloca uma de cada lado aqui de novo. O cara vai vir, vai raidar, vai estourar essa porta e vai dar de cara com a parede. Vai dar de cara, né? Com as suas mesas. Ele vai pensar, não, isso aqui só tá as mesas. O cara não vai olhar pra baixo, tropa, entendeu? O cara não vai ver que é um telhado que tá ali. O cara nunca vai perceber. Ah, mas você usa isso e tá mostrando no vídeo? Tropa, eu não, como eu falo pra vocês, eu não jogo muito assim, que nem por medalha, né? Que é o que vale bem. Todo mundo joga por, ah, já tem medalha, medalha. Eu jogo mais por diversão, tropa. E se a gente for pegar, eu ainda não peguei medalha. Se for pegar, a gente vai pegar. Mas eu não vou ficar jogando sério, né? Jogando ruchadão assim pra poder pegar medalha, tá? O meu foco é outro. É só diversão mesmo, beleza, tropa? E tem agora que eu vou mostrar pra vocês, o outro jeito, né, que tem, que é a base bunker, né? É mais conhecida como a base bunker, que todo mundo fala que a maioria usa, né? Eles vêm, aqui não vai dar certo, tem que virar a fundação ali, aí você consegue colocar essa minha parede. Mas dá pra você colocar de outro jeito também, como eu tô fazendo aqui agora, beleza? Deixa eu colocar esse telhado certinho. Acho que eu vou ter que estourar aquela outra ali, né, que eu tinha feito. Eu vou estourar aquela ali. Vou colocar a fundação ali no meio mesmo. Deixa eu subir aqui, vou trancar aqui logo, porque senão... Ó, tem uns caras trocando tiro aqui perto. Vou fechar logo, senão eles acabam vindo aqui e me achando, né? Aqui, tropa. Essa é o segundo jeito, né, de você esconder o seu loot. Aqui tem como você esconder todo o seu loot, como vocês viram lá embaixo. A sua base inteira, né, o miolo da sua base inteira ali é bunker. Então você pode esconder todo o seu loot se você quiser. Pode esconder completamente o seu loot dentro da base, tranquilo? Vou fechar aqui. Olha só, tropa. Aqui o cara vai raidar, vai vir, se o cara vem pelas portas ou vem pelo teto, vai estar... Se ele vem pelo teto vai estar mais ferrado, né? Porque vai ter um teto a mais ali pra poder ele raidar. E pode ser que ele não perceba, né, que é a base bunker, tranquilo? Mas geralmente, hoje em dia, quem tem a... Que o cara vê uma afundação alta, ele já vai saber, vai suspeitar que é a base bunker. Então ele já vai ficar olhando pra baixo. Aqui, que nem eu falei pra vocês, tropa. Ó, o cara vai raidar pela porta. O cara vai raidando pela porta. Como essa aqui... Por que eu não uso essa? Porque os caras vêm raidando pela porta. Vou encher de baú aqui, só pra você ver certo como é que fica. Se os caras vêm raidando pela porta, tropa, que nem ali em cima, cachê de porta. Os caras vêm raidando pela porta, colocando C4, o telhado vai ficar de ferro. Se você upar o telhado pra onde tá em cima aqui, pra este telhado, o cara já vai sacar na hora. Então ele vai simplesmente escudir e vai raidar você. E se ele vem raidar pela porta, se você deixar a porta blindada, ele vai colocar C4. E o telhado de ferro, ele vai quebrar também. Porque duas portas que o cara quebrar, vai dar oito em C4. Oito em C4 já vai escudir o seu teto de ferro. E o cara já vai dar direto no seu loot. Então por isso que eu não uso muito o extra, tropa. É seguro também, se você upar pra blindagem, o cara já vai saber, obviamente, que é pra... Que é uma base bank, vai saber que o seu loot tá embaixo. Só que se você deixar de... De estel, vai ficar um pouquinho mais difícil pra ele raidar, né? E aqui você coloca aqueles... Você coloca a fundação também, né? Toda vez que você for sair da base, se você for ficar off, você pega e upa pra ferro ali. E coloca o telhado e upa pra ferro também. Pode ficar igual aos outros, tá? Ou então, se você fica mais online, essas coisas... Você vem e coloca a porta, né? Aquela escada dobrável que fala. A escada dobrável de ferro ou a escada dobrável de estel. Olha só, tropa. Como vocês podem ver aqui, ó. Quando você tá andando dentro da base, se o cara olhar pra baixo, ele já vai saber que isso aqui é um teto, tá vendo? O cara já vai saber que é um teto, ó. Cadê? Ó, isso aqui é a porta de estel, a escada dobrável de estel e a escada dobrável de ferro, né? Você vem e coloca ali. Bom, tô olhando aqui sim, parece que tem um cara que tem um cústulo também. Libera a dama, libera a dama. Ah, que ele morreu com a bosta! Vou mostrar também as minhas... Ai, tem, tem. Tomou 94, tomou 94. Já morreu fazia tempo. É, então vou colocar esse telhado aqui também pra poder não colocar a escada, né? No próximo vídeo, troca, provavelmente No próximo vídeo que eu vou postar amanhã ou depois Eu já vou mostrar pra vocês a minha configuração Tem muita gente perguntando qual que é a configuração Que eu uso E essa é a base, troca Você pode fazer também, pode usar Essa aqui também pra você guardar Lute, né, talvez em algum lugar na frente De sala pra fazer cartão Essas coisas, você vai simplesmente esconder seu lute Beleza? Então esse é o vídeo que vai ficando por aqui Troca, se inscreve no canal, deixa o seu like Compartilhe com seus amigos, também fica nóis Valeu, tchau, obrigado, fui!